Música Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não é obrigado a custear procedimento de inseminação artificial de cliente. Uma mulher que tem problemas de saúde que a impedem de engravidar espontaneamente solicitou que o plano de saúde custeasse o tratamento de fertilização in vitro. A primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo consideraram abusiva a cláusula que exclui a fertilização in vitro como técnica de planejamento familiar e julgaram procedente o pedido de custeio por parte do plano. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, mas os ministros da terceira turma consideraram que essa técnica é um procedimento artificial expressamente excluído dos planos de assistência à saúde, de acordo com a lei que regulamenta o setor e também segundo a Resolução 387 de 2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do pedido. A relatora do recurso, ministra Anansi Andrigui, destacou que embora a resolução exclua a inseminação artificial, autoriza outros 150 procedimentos relacionados ao planejamento familiar. Assim, considerou que os consumidores têm assegurado acesso a métodos, técnicas, acompanhamentos e exames clínicos para auxiliar na gestação. Todos os ministros da terceira turma seguiram o entendimento da relatora e afastaram do plano de saúde a obrigatoriedade de pagar pela fertilização in vitro.